Cuide Bem da Sua Cuca Esse é o nome do projeto que há dois anos vem conscientizando as pessoas sobre cuidados com doenças relacionadas ao cérebro Esta neurologista foi a idealizadora do projeto que está na sua segunda fase, a de fazer o bem para se sentir bem Esse projeto partiu da necessidade das pessoas em saber que tem que cuidar da sua saúde principalmente a saúde cerebral, saúde mental e ao mesmo tempo dando oportunidade para aquelas pessoas que não tiveram essa oportunidade de cuidar da sua própria saúde e que estão nessa situação de usar essa cadeira de rodas Serão 12 cadeiras de rodas ao longo desse ano Uma já foi entregue mês passado e dessa vez quem recebe a doação é a Associação dos Deficientes Físicos de Caxias, a ADFIC algo que pode parecer simples, mas de relevância sem igual Ela vem trazer muita qualidade de vida e oportunidade Por exemplo, se for uma criança, um adolescente que for ser beneficiado com uma cadeira de rodas ele vai ter oportunidade de ir para a escola, de ir para uma igreja, de ir para o lazer dele coisa que ele não poderia estar fazendo antes de ter adquirido uma cadeira de rodas Ana Rita perdeu o movimento das pernas devido a uma patologia E há cerca de 18 anos, a cadeira de rodas é fundamental para a sua locomoção E o que ela acha sobre esse projeto? Que bom seria que outras pessoas tivessem essa iniciativa para a pessoa que vive acamada ter a liberdade de sair com autonomia sem deixar de depender de terceiros porque quando eu ganhei a minha primeira cadeira de rodas, assim que eu fiquei cadeirante para mim foi uma liberdade enorme só em sair de dentro do quarto sem depender de outra pessoa isso dá um prazer na gente eu acho que isso estimula, levanta a sua autoestima O presidente da ADFIC lembra que além dessa a associação está aberta a receber outras doações e sempre é bem-vinda uma parceria Estamos abertos, estamos precisando de parceiras porque aqui é uma entidade sem fim lucrativo e é muito importante esse trabalho de parceria não só das entidades da gestão mas também da pessoa física Uma combinação do útil em ajudar e do agradável em se sentir bem fazer o bem, faz bem